Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. A Prefeitura realizou este ano estudos para a sincronização dos semáforos na área central. Câmeras foram instaladas por 15 dias nos entroncamentos da Francisco Salles com a CIS Figueiredo e também ali da Santa Catarina. Por qual motivo? A função dessa instalação é fazer a contagem de veículos, registrar o destino e também o fluxo e o horário de pico. As informações abasteceram o software que permitiu realizar um estudo para tornar melhor e mais seguro o trânsito aqui da nossa cidade. Porém, o que acontece agora? Os conjuntos semafóricos na área central apresentam problemas devido à troca de fiação subterrânea. E isso já tem uns dias que isso está acontecendo. Hoje em dia a iluminação está em iluminação arco-íris, inclusive. Vamos lá, o Luiz Felipe Galo conta mais dessa história para a gente aqui no plantão. Boa noite, Galo! Pois é, Paulo e todos que nos acompanham. Os nossos semáforos aqui da área central de Postos de Caldas, alguns deles estão assim, viu? Ele está fechado neste momento, mas está meio vermelho, meio verde, viu? É que alguns probleminhas ocorreram justamente na troca dos controladores e da fiação de toda a sinalização semafórica aqui da área central de Postos de Caldas. Um alto investimento para que também ocorra a chamada onda verde, né? Uma sincronia aqui por toda a Rua Assis, por toda a área central da cidade, para que os motoristas possam passar com mais fluidez e tranquilidade nas principais vias daqui de Postos. O que está acontecendo é que a gente está fazendo a revisão de todos os semáforos do centro da cidade. Estão sendo trocados todos os controladores semafóricos e agora está sendo trocado toda a fiação, porque a fiação que tinha que existir antes é uma fiação muito antiga, com mais de 10 anos de uso, e a fiação estava deteriorada em muitos pontos e ela está sendo trocada na íntegra. Toda a fiação vai ser trocada na região central e na Avenida João Pinheiro. Por isso, quando foi feita essa substituição de componentes dos semáforos e for tirando os fios antigos e colocando os velhos, aconteceram essas falhas, os sinais dos semáforos piscarem, ficarem de uma cor só, os números ficarem só um, mas isso aí com a finalização da troca da fiação, isso aí vai ser tudo resolvido. E vale lembrar que tem multa, se você passar no sinal vermelho, além de um grande risco de acidente e tudo mais, a multa gravíssima, uma infração gravíssima, 7 pontos na sua CNH e também mais de R$290,00 que você vai ter que pagar. Tem o critério educativo aí que é muito importante, eu acho que todos devem se submeter às leis de trânsito, o que a gente observa que muitos condutores, notadamente motociclistas, estão desobedecendo o que está no código de trânsito, avançando o sinal vermelho, o que acaba sendo muito perigoso. E nós conversamos com alguns motoristas aqui da área central de Poços de Caldas para saber o que eles acham, a opinião dos semáforos aqui da cidade. Está atrapalhando um pouco, está um pouco defeituoso agora, né? Tem hora que você não sabe se está vermelho, verde ou amarelo, está um pouco bagunçado, precisa melhorar um pouco. Olha lá, negócio verde, você não sabe se está aberto, se está fechado, né? Não está funcionando direito, tem que arrumar isso daí, né? Pode acontecer um acidente, pode sair a distração do motorista um pouquinho, ele pensa que está verde, né? Mas calma, viu pessoal? Segundo o secretário de Defesa Social, essa troca já está sendo realizada por um tempo, por isso algumas falhas que ocorreram inclusive aqui na área central. E a previsão é que para ainda em novembro, essa sincronia já esteja concluída aqui no centro de Poços. É um investimento relativamente alto, mas foi muito abaixo do que a gente tinha pensado, né? De comprar equipamentos novos, assim, nós conseguimos diminuir bastante, né? Está tudo dentro do previsto, é tudo dentro do tempo, dentro da programação. E em breve aí, Poste Caldas vai ganhar semáforos aí com todos sincronizados, com onda verde, que vai melhorar bastante o trânsito da cidade. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47. É, o Marcos Tadeu Sala Sansão, o secretário que falou com a gente durante essa semana, nesse tema, tocando nesse tema dos semáforos, né? Que realmente estão dando um trabalho danado aqui para o nosso trânsito. E ele disse, né, que iria contar também, né? Sansão está assistindo o Plantão agora com o São Pedro. Eu liguei para o São Pedro, Sansão. Ele disse que, ó, não tem como parar a chuva nos próximos dias. Eu mandei mensagem, viu Pedro? Chamei no WhatsApp, São Pedro mandou-se o Paulo, você avisa o Sansão, viu, Sansão? Que, ó, se for depender dele, não vai dar bom não, viu? Então, é bom agir usar aí com a empresa, porque o trânsito está caótico e os semáforos estão dando um trabalho danado. O supermer...